Olá, meus amigos do canal Vida de Pescador Contos e Encantos. Hoje estamos na primeira semana de junho. Primeira semana de junho, um mês que é a nossa festa, que é a nossa alegria, mas infelizmente devido esse vírus, o Covid, mais um ano não vai ter a nossa festa. Então, rodear, vieta! Estamos de volta. Realmente, sim, mas a preocupação maior, sem dúvida, é a doença, esse vírus que está destruindo vários países do mundo inteiro. O Brasil é um deles, sem dúvida nenhuma. Não posso deixar de falar. Mas também não posso deixar aqui de falar para vocês que estamos aí no segundo ano consecutivo de ser a nossa maior festa. Campina Grande realiza o maior São João do mundo. Somos a capital mundial do forró. Campina Grande, nesse período, você, meu amigo, você, minha amiga, que não sabe, que nunca nos visitou, no período da festa junina, do mês, nós aqui, gente, a nossa festa é a quarta festa popular do país. Só perdemos oficialmente, né, no calendário do Brasil, se eu não me engano, faça correção, mas eu tenho certeza no que eu estou dizendo. Primeiro lugar, o Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo lugar, o Carnaval Salvador, Salvador, Bahia. E o Carnaval Unificado, Recife e Olinda, Pernambuco. E quarto lugar, Campina Grande, Paraíba, com o tema o quê? Forró. Então, por isso que nós somos a capital mundial do forró. Nós somos o maior São João do mundo. O que acontece sem essa festa? A cidade, a nossa cidade, as cidades vizinhas, o Nordeste em si, ficamos aqui de forma triste. As pessoas, nós que somos nascidos aqui. Quem nasce em Campina Grande, né, gente? Sim, tudo bem, são seres vivos. Mas quem nasce em Campina Grande é o quê, Zé? Campinense. Campinense. Entendeu? Naturalidade, né? Campinense. Então, é do sangue, é do nosso sangue, essa festa. Para quem é daqui, que defende a nossa bandeira, certo? A nossa guerra da paz, acima de tudo, né? Esse mês de junho, né? Essa alegria, infelizmente, dois anos seguidos, se é a nossa festa. Essa festa gera dezenas e dezenas, centenas e centenas de emprego. É, a parte de restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hotéis, motéis, pousadas, casa de show, clubes. E aí, como é que fica? A questão dos turistas, né, que visitam, a questão financeira que deixa em nossa cidade, ó, é gigante, mas, infelizmente, né, essa pandemia deixa esse buraco imenso para nós, essa tristeza imensa, imensa. Ah, mas vai viver só de festa? Não, não estou dizendo aqui que vamos viver de festa. É isso, não. Certo? Não é viver de festa. Estou falando sobre a nossa cultura. A cultura. A nossa cultura. Eu defendo a minha bandeira, certo? Hoje estamos aqui, né, estou a falar, estou falando, narrando para vocês essa parte triste. Hoje, precisamente, primeira semana de junho, se por acaso, se não tivesse acontecendo essa pandemia no mundo, já estávamos, o quê? Na primeira semana da nossa festividade, certo? E aqui, relato também para vocês quantas bandas de forró, conjunto de forró, trio de forró, dupla de forró, carreira solo, né, deixam aí de se apresentar, de ganhar o seu trocado, né, pagar todo o elenco, mas, infelizmente, está aí, está nessa tristeza, né? Então, você que é forrozeiro, você que é forrozeiro, você que tem uma banda de forró, para você receber o certificado a um selo de qualidade, você tem que passar por aqui. Você pode ser de qualquer parte do Brasil ou do mundo, mas tem que passar por Campina Grande. Isso aí é fundamental, certo? Tem que passar por aqui, ah, não, eu estive em Campina Grande, está aqui, ah, pô, esteve lá, aí você cresce, com certeza. Então, daí, eu tinha que falar, sou uma pessoa muito verdadeira, defendo a minha cidade, certo? Defendo o meu estado da Paraíba, minhas cidades vizinhas, mas que sentimos muito com essa ausência nessa nossa festa no meio de julho. Quadrilha junina, as comidas típicas, né, através do milho, né, gente? Canjica, pomonha, bolo, pessoas que vivem disso nesse período, né, nessa culinária, mas e aí? Fica difícil, fica difícil. E esperar que o próximo ano, eu não sei, particularmente, eu não sei se o próximo ano vamos ter a nossa festa. Não sei, não sei, não sei como vai ficar. Vamos ficar na torcida, para cada cidade, você de cada cidade, dê valor para o seu evento cultural da sua cidade, certo? Não na minha sua cidade. Por isso que eu estou defendendo, falando da minha cidade. Você que esteja em qualquer parte do Brasil, a qualquer evento que tenha na sua cidade, defenda. Cultura. Eu não estou falando aqui, com relação à religião, aquela religião, aquela, não tem nada a ver. Eu estou falando de cultura. A nossa festa é junho, mês de junho, certo? Relacionada à festa junina. Não é só aqui. Campina Grande, maior e melhor São João do Mundo. Mas as cidades do interior, também, elas brincam o forró, o São João, certo? Eu não posso deixar de falar isso para vocês. Importantíssimo isso para vocês. Então, está aí uma dica com relação a essa ausência desse nosso... Fizemos aqui uma simbologia, né? Eu também, chapéu de palha, né? Já me conheço há muito tempo. Está aqui, vida de pescador, contos e encantos, chapéu de palha, aqui, uma ornamentação aqui, voltada ao Nordeste da gente. Abacaxi, batata, eu tirei isso aqui. Eu já tenho aula sobre a batata plantada em água, a raiz, para simbolizar um pouco aí. Um pouco triste, mas verdadeiro, tá, gente? Então, os cactos aqui também representam a nossa Paraíba, a nossa Campina Grande, o Nordeste. Um pequeno cenário, mas verdadeiro aí, para vocês. Então, eu vou finalizar, né? Para você, meu amigo e minha amiga. E aí, Zé, as pessoas? Deixar o like e se inscrever. Vamos lá. Junto e misturado, né? Nessa corrente positiva. Tudo vai dar certo. Vai mudar, gente. Vamos voltar, se Deus quiser, às nossas vidas normais. Acima de tudo, o que Ele quer. Vamos fazer a nossa parte aqui. Você que está nos assistindo, faça a sua parte também. E aí, fica nessa corrente positiva, né? Corrente. Por que ele pareça, essa suculenta, chamada corrente de botões. Então, que represente o que eu acabei de falar, essa corrente aqui, ó. Positiva. A corrente da fé. Corrente de botões. Então, a você, meu amigo e minha amiga. Aqui é André Leão, do canal Vida do Pescador Contos Encantos, nesse mês de junho, para vocês, relatando um pouco do nosso maior e melhor João do Mundo e somos a capital mundial do forró. Não é isso, Zé? Exatamente. Vamos esperar o próximo ano, né? Vamos. Não pode fazer fogueira, certo? Nada disso, fumaça não pode, etc, etc. Então, aqui é André Leão, do canal Vida do Pescador Contos Encantos. Até a próxima. Se Deus quiser, Deus quer ficar na torcida. E vamos lá. Até mais.